O imbecil, você vai entrar mesmo na frente? Estamos aqui no Shopping Monumbi para gravar mais um Bentley Classic Quero passar lá muito alto, porque são dementes, gritando no Shopping E a gente vai mostrar a máquina da PAMP Olha aí, hoje vem o Bentley Classic que vai ser mais esportivo Vamos mostrar como vai ser o PAMP Então, vamos lá passar essa vergonha Bom, então só para situar a galera aqui A PAMP IT UP é uma máquina de dança criada em 1999 pela coreana Ann Amiru Que apesar do sucesso, ela recebeu um processo da Kanami Olha aí que desgraça Que inventou o Dance Dance Revolution, para quem não conhece A Konami alegava um plágio da Ann Amiru Mas no final das contas acabou que a Konami se fodeu Porque ficou provado que as máquinas eram totalmente diferentes Uma tem 4 setas e a outra tem 5 E atualmente então a PAMP já conta com 22 versões E tem campeonatos anuais que acontecem até hoje O estilo da PAMP é bem variado Ele tem rock, música eletrônica, rap, música clássica Mas o que predomina mesmo é o K-Pop Bom, esse jogo também tem vários modos diferentes Como não poderia deixar de ser Como por exemplo tem o modo single que você dança sozinho O modo double que você dança sozinho nos dois tapetes E tem um dos novos modos que é o modo double performance Onde duas pessoas dançam simultaneamente, trocando de pad É uma loucura, uma coisa inacreditável A gente vai fazer uma demonstração disso agora então pra vocês Participando dessa música estão Atila e Caio Verde por mesmo tempo A gente vai ter encontrado, talvez mais viamos A gente vaieticsar com a categoria de kimurar E a todos os tôminken adicional é tanto que o rebo ones a partir pode projetar na década de isolamento Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha o que esse filha da puta fez Valeu Moleque do inferno O que esse filha do inferno